O Ferit e eu estamos apaixonados. Apaixonados não, nós somos loucos um pelo outro. Kande, você não ama o Ferit. Yaman, eu vou me casar com o seu melhor amigo. Me diga que o que ouvi é mentira. Me diga que você não faria uma coisa dessas. Faça as suas malas. Você vai para Estambul e vai trazer o seu irmão de volta. Se eu fosse você, eu levaria alguém comigo para Antáquer. Você aceitaria vir comigo a um casamento? Está bem. Mas será o nosso casamento. Coração Ferido. Estreia quinta na Zap Novelas. Disponível nos canais 8 e 9 em HD para todos os pacotes Zap. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Novelas. Um amor para sempre.